Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Olá, termina nesta terça-feira, dia 5 de fevereiro, o prazo para ingressar na lista de espera do Sisu. A inclusão nesta lista não é automática e o pedido deve ser feito pelo site sisu.mec.gov.br até as 23 horas e 59 minutos do dia 5. Com a lista de espera, o candidato tem a chance de ocupar uma vaga que ainda estava aberta, mesmo depois de concluída a chamada regular do Sisu. E neste ano, há duas novidades. A primeira é que só pode ser incluído na lista de espera o candidato que não foi selecionado, nem na primeira e nem na segunda opção de curso durante a chamada regular. A outra novidade é que ele pode escolher para a lista de espera qualquer uma das duas opções de curso. A convocação dos selecionados começa no dia 7 de fevereiro e é feita pela própria instituição escolhida. Boa sorte! Boa sorte!